Senhor, quero estar mais perto da Ti O sol ainda não chegou, meu sorriso não se abriu E as lágrimas dos olhos não posso evitar Preciso de uma solução pra acalmar assim meu coração Estou querendo alguma coisa eficaz Se existe essa solução, eu preciso dela agora Não consigo mais viver nessa escuridão Eu quero uma voz pra mim de alguém lá do alto Um ser sobrenatural que retorne minha vida ao normal Se te ouço bate forte o meu coração O sentimento vai mais longe que a emoção Minha vida se define com o Senhor aqui Ah, como eu Te amo Ah, como eu Te quero Jesus Se te ouço bate forte o meu coração Sentimento vai mais longe que a emoção Minha vida se define com o Senhor aqui Ah, como eu Te amo Ah, como eu Te quero Jesus Então me arrachei Em meio à multidão E toquei suas vestes com a minha mão Sente o meu coração Sente o meu poder em mim E a minha dor cessar Se te ouço bate forte o meu coração Sentimento vai mais longe que a emoção Minha vida se define com o Senhor aqui Ah, como eu Te amo Ah, como eu Te amo Ah, como eu Te quero Jesus 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 Ah, como eu Te amo 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 Ah, como eu Te amo